Você acha que para você desenvolver o seu tango basta fazer aulas de tango? Não é bem assim. Fique comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar como otimizar o seu aprendizado do tango poupando muito dinheiro e muito tempo. Fica comigo. Quando a gente entra para o mundo do tango, é muito importante a gente se fazer certas perguntas para gerar certas reflexões e a gente escolher o caminho que a gente quer seguir. A primeira pergunta. Eu vou aprender tango para quê? É para fazer shows? É para ir na milonga dançar com as pessoas? Então é a primeira pergunta que você tem que se fazer. Por quê? Porque daí você tem um caminho para seguir o outro caminho. Uma coisa muito comum aqui no Brasil e fora de Buenos Aires e até mesmo em Buenos Aires é que não tem uma definição muito clara de que tipo de tango você está aprendendo. Então o que acontece? Você entra numa aula de tango, você aprende um tango mais ou menos genérico que não há um questionamento sobre qual é o fundamento daquele tango, para que ele serve. E aí você... Às vezes nem o professor fez essa pergunta para ele mesmo. Você também não faz essa pergunta para você mesmo. E aí você vai e faz aula há cinco anos, dez anos com aquele professor ou com um número X de professores, uma quantidade X de professores e você se percebe, depois de dez anos, que você tem um tango que não se encaixa na milonga. É um tango que não faz sentido ali. Perdeu um monte de tempo e um monte de dinheiro. Por quê? Porque não houve essa pergunta. Eu quero aprender tango para quê? A primeira pergunta que você mesmo tem que se fazer quando você for desenvolver o seu tango. Independente se o professor fez essa pergunta para ele mesmo ou não. Respondida essa pergunta, ah, eu quero fazer aula de tango para ir na milonga. Ponto. Você vai ter que arrumar um professor para isso. Especificamente para isso, que já tenha se questionado sobre isso. Porque a maioria dos professores que ensinam tango, eles não têm essa noção. Às vezes não são nem pessoas que frequentam milongas. São pessoas que o tango para eles é uma coisa gigante. É show, é baile, é isso e aquilo. E aí eles têm um tango muito robusto. E que não se enquadra especificamente no ambiente milongueiro. O tango milongueiro, o tango para milonga, ele não é um tango cheio de coisas. Ele é um tango simples, é um tango delicado, é um tango elegante, é um tango musical. Mas ele é muito diferente do tango em cenário, por exemplo, que é a pegada da maioria dos professores que existem no mundo. Muitos professores falam de tango salão, o tango de pista, sem entender muito o que isso significa. Historicamente falando, esse tango salão, o tango de pista, ele é uma derivação do tango em cenário. Ele não é o tango das milongas de Buenos Aires. A nomenclatura mais próxima do tango das milongas de Buenos Aires seria tango milongueiro. E é isso que você vai encontrar quando você for nas milongas de Buenos Aires, principalmente nas milongas mais tradicionais, que é onde há o maior intercâmbio de casais. Daqui a pouco eu vou falar sobre as milongas de Buenos Aires. Vamos primeiro entender como que a gente vai nos dedicar ao tango. Então, a primeira coisa, você tem que achar um professor que já tenha se feito essa pergunta. Você vai perguntar para ele que tango você ensina. Se ele falar tango salão ou tango de pista, já é um problema. Ou se ele falar tango em cenário, também é um problema. Por quê? Esses tangos não se enquadram na milonga. Inclusive, esses professores, muitas vezes, quando vão na milonga, eles têm uma dança extremamente elaborada que não condiz com o ambiente milongueiro. Então, não é muito fácil você achar um professor que vai te ensinar. um tango adequado à milonga. Porque, muitas vezes, nem ele mesmo entendeu o que é aquilo. Então, primeira coisa, acha um professor. Talvez não tenha na sua região. Talvez você vai ter que fazer online com esse professor. Porque são muito poucos os que têm uma compreensão plena do que é um tango feito para a milonga. Em especial, para as milongas tradicionais de Buenos Aires. Bom, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Fica comigo. Então, essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer. Eu vou dançar uma milonga? Vou achar um professor para isso. Que me ensine isso. Esse é o primeiro ponto. Aí eu começo um desenvolvimento de tango. Começo. O que eu tenho que fazer paralelamente a isso? Eu tenho que ir às milongas. Porque é dançando com outras pessoas que eu vou desenvolver o meu tango de verdade. Existe um folclore. Pessoas pensam isso. Eu já vi muita gente falando. Eu não faço o tango porque eu não tenho parceiro. A pior coisa que você tem é ter um parceiro fixo no tango. Você só dança com ele. Isso é ruim. Por quê? Porque quando você dança só com uma pessoa, você se acostuma com os hábitos dessa pessoa. E você fica engessado naqueles hábitos. Tanto o dama quanto o cavaleiro. Então é muito importante que você, quando for dançar tango, dança com várias pessoas para você desenvolver o seu tango. Se você dança com uma pessoa só, você tem um tango muito restrito. Então o ambiente das milongas é o melhor ambiente para você estar testando o seu tango com outras pessoas. Inclusive você não deve nem dançar só com o seu professor. Você tem que dançar com outros cavaleiros. Você não deve dançar só com a sua professora. Você tem que dançar com outras damas. Para que você pegue o traquejo da dança. Então é super importante ir à milonga e dançar com as pessoas. Muito importante. Para o desenvolvimento do seu tango. Então já temos dois pontos. Fazer aula e ir às milongas. Um outro ponto que você precisa também para desenvolver o seu tango é escutar música. Qual música? A música que toca nos milongas. E eu deparo com muitas pessoas no mundo do tango que têm preferências muito específicas de tango. Ah, eu gosto de tango cantado por mulher. Ah, eu gosto de tango, aqueles tangos dos anos 60, tipo Troilo com Bogenete. Aquelas coisas assim muito melódicas. Eu gosto de Carlos Gardel. Esses tangos não tocam nas milongas. Não tocam. E o que vai acontecer? Ah, mas é o que eu gosto. Tá, você vai escutar o que você gosta e quando você chegar na milonga você não conhece o que está tocando lá. E quando você conhece a música fica muito mais fácil você interpretar. Quando você tem um tango milongueiro que é um tango mais musical, né? Não um tango voltado para desenvolvimento de figuras, de passos, de movimentos. Mas um tango voltado para você escutar e sentir. Que é a ideia do tango milongueiro. Então, escute músicas. Que músicas? As músicas que tocam nas milongas. Ah, mas eu gosto daqueles Beatles com som de tango. Ah, beleza. Escuta um pouquinho o que você gosta. Eu tenho direito de gostar. Mas não faça disso um hábito. Não escute aquilo que você gosta. Escute aquilo que toca. Porque aquilo que toca, quando você chegar nas milongas boas do mundo, é aquilo que está tocando. Que toca. Existe uma tradição que vem de Buenos Aires mesmo. Porque os DJs de tango frequentam Buenos Aires. Escutam as músicas lá. E falam, pô, isso aqui toca, isso aqui toca, isso aqui toca. Que legal, que legal, que legal. E eles trazem isso para as suas regiões, para os seus países, para as suas cidades, para as suas comunidades tangueiras. Então, a regra é Buenos Aires, para você escutar tango. E as milongas de Buenos Aires, para você escutar tango. E se acostumar com esses tangos. Bom, eu estou falando bastante sobre milongas de Buenos Aires. Um outro ponto importante para você desenvolver o seu tango é ir a Buenos Aires. O que tem de diferente, o que tem de especial em Buenos Aires? Ali, eles têm a cultura exata e precisa do tango. O tango de Buenos Aires, ele é o tango por excelência. A cultura deles, eles cresceram com isso. Em especial as pessoas mais velhas. As pessoas que frequentam as minolas tradicionais. Que cresceram ouvindo o tango. Porque os jovens, muitas vezes, tomaram contato com o tango já adultos. Já, ah, gostei de tango. Faz quantos anos você escuta tango? Faz dois anos. O que que isso tem de absorção cultural? De tango. Quase nada. Agora, você pega uma pessoa mais velha. Que escuta tango desde criança. Que, às vezes, viu os pais dançando. Viu os tios dançando. Dançou com os pais. Dançou com os tios. Dançou com os primos na infância, na adolescência. Essas pessoas, elas têm uma absorção cultural de tango. Que dificilmente um estrangeiro vai ter. E você dançar com essas pessoas é super importante. Para você absorver essa cultura. Essa sensação de dançar tango. Com essa pegada. Não estou falando de passos. Dos movimentos, propriamente dito. Mas da carga cultural que aquelas pessoas trazem. Então, ir a Buenos Aires. Dançar com as pessoas em Buenos Aires é fundamental. Para o seu desenvolvimento de tango. Ah, mas eu não tenho muita grana. Então, faça uma viagem econômica. Fica num hostel. Enfim. Dá um jeito de passar, pelo menos, alguns dias em Buenos Aires. A cada um ano, dois, três. Para você ir às milongas em Buenos Aires. Isso vai dar um desenvolvimento muito grande para você. Aí entra um outro ponto. Em Buenos Aires tem muitas milongas. Muitas milongas. E tem muitas milongas frequentadas por jovens. E essas milongas são um problema. Por quê? Porque normalmente os jovens, eles são meio gregários. Eles são assim, tribais, sabe? Então, é muito difícil você dançar nas milongas dos jovens. Porque eles são, tem as panelinhas deles, os grupinhos deles. Então, qual é o ideal? O ideal seriam as milongas tradicionais. As milongas onde as pessoas, elas vão... O ideal seria as milongas tradicionais. As milongas frequentadas pelo pessoal mais velho. Esse pessoal mais velho, sim. Eles dançam todo mundo com todo mundo. Tem um tango social mais franco. E muitas vezes, na primeira vez que você vai, você não dança. Você tem que ir de novo. E de novo na mesma milonga. Para as pessoas conhecerem você, tirarem você. Então, frequentar Buenos Aires e dançar em Buenos Aires é fundamental para você desenvolver essa pegada de dançar com quem realmente sente o tango. E para você entender que o tango tem muito mais a ver com o que você sente do que com o que você faz. Então, pronto. Hoje não é o assunto desse vídeo falar sobre isso. Sobre o que é o tango. Mas é só como você deve... Quais são os aspectos que você precisa ter para desenvolver o seu tango. Então, recapitulando. Achar um professor que saiba o que está fazendo. Que ensine tango para a milonga. Ir às milongas. Dançar com todo mundo. Escutar tango. E ir a Buenos Aires. Assim, você tem um desenvolvimento otimizado. Respeitando esses quatro pontos. Se faltar qualquer um deles, você vai ter problemas. Você vai empacar com o seu desenvolvimento de tango. Em especial, se você não escolher bem o seu professor. Porque isso aconteceu comigo. Eu vou confessar para vocês. Eu tenho 32, 33 anos de tango. Os primeiros 15 anos de tango, meus, foram praticamente perdidos. Porque eu estava junto com professores que me levavam para lá, e para lá, e para lá, e para lá. E nunca me levavam para o caminho que eu realmente deveria seguir. Que eu fui descobrir depois de muitos anos. pesquisando e buscando, até que eu encontrei os professores adequados para me levar por esse caminho. Então, demorou muito. Eu perdi muitos anos e muito dinheiro. Que é importante também, né? É batendo cabeça. Sem encontrar um caminho. Por quê? Porque eu não soube identificar o professor que podia me ensinar aquilo que eu precisava para dançar nas milongas. E são muito raros. Cuidado, porque são muito raros. A maioria dos professores de tango não cumprem esses aspectos que eu falei para você. Muitas vezes não vão nas milongas e dançam com todo mundo. Às vezes vai na milonga uma dança só com uma ou duas pessoas. Ou nem vai nas milongas. Não frequentam Buenos Aires. Não tem frequência em Buenos Aires. E quando vão para lá, não dançam com todo mundo. Tem professores que vão muito a Buenos Aires, mas dançam com a sua parceira e com o seu parceiro. Não ficam dançando com todo mundo. Por outro lado, eu conheço professores. Por exemplo, eu conheço um casal grego. O Constantino e a F. Eles são professores na Grécia. Eles chegam em Buenos Aires. Eles são casados. Casados. Tem filhos. Ele vai para uma milonga. Ela vai para outra milonga. E eles dançam a noite inteira. Com todo mundo. Então, assim. E eles fazem isso muitas vezes. Esse sim. Esse sim é um casal que, pô, legal. Bacana. Eu posso aprender com eles. Porque ele vai e ele conhece a realidade do tango. Então, escolher o professor é um ponto muito delicado. Em todo esse aspecto. E frequentar as milongas é simples. Escutar música de tango também já não é tão fácil. Porque você precisa conhecer as orquestras. E a gente... Eu tenho alguns vídeos sobre isso. Mas, enfim. Conhecer as orquestras. E você precisa ir a Buenos Aires. Também é simples. Entre aspas, né? É só ter um pouco de dinheiro para isso. Separar dinheiro para isso. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Pensem bem sobre essas coisas. Reflita sobre os seus objetivos no tango. Antes de começar a fazer tango. E se você já começou a fazer, reflita ainda com os seus objetivos. Que ainda dá tempo de você se acertar com tudo isso. Tá bom? Se inscreva no meu canal. Procure no meu canal outros vídeos a respeito de tango. Tem muita coisa. Muito material de tango no meu canal. E curta esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que gostam de tango. E que podem também receber esses conhecimentos. E otimizar o aprendizado de tango deles. Muito obrigado. Obrigado.